Passo a palavra então para o Cláudio Fernandes, que é o representante da campanha TTF Brasil. Muito obrigado, deputado Nilton Tato. Bom dia a todas e todos presentes. Sem muitas delongas, vou iniciar logo o processo. E para mostrar como essa agenda é tão interligada, muitas das coisas que eu vou falar já foram faladas de uma forma ou de outra. O meu tema principal e o tema dessa mesa é sobre os meios de implementação. Ou seja, como implementar essa agenda, que é uma agenda tão robusta, que é uma agenda super necessária, super urgente, mas ao mesmo tempo numa situação conjuntural em que os recursos vão desaparecendo para a área de sustentabilidade, como já foi relatado aqui por várias pessoas. E isso não ocorre apenas no Brasil, isso também em alguns outros países no momento estão passando pela mesma dificuldade. Então, eu vou diretamente para o que essa casa legislativa pode fazer para ajudar, para motivar e mobilizar o processo de implementação da agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Precisa de legislação. Como foi apontada por Zuleika, por exemplo, sobre a PEC, do plano de metas, precisamos dessa PEC aprovada. O objetivo 17, que trata dos meios de implementação, fala muito sobre, por exemplo, cooperação sul-sul. O que é cooperação sul-sul? Cooperação entre países em desenvolvimento. Não necessariamente cooperação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, mas cooperação entre países em desenvolvimento. Para o Brasil intensificar a sua cooperação sul-sul com outros países em desenvolvimento, precisamos de um ajuste na legislação. A Agência Brasileira de Cooperação, a parte de lei que suporta a Agência Brasileira de Cooperação, ela não permite, por exemplo, que o Brasil contribua com recursos financeiros para outros países. Isso é um impedimento que faz com que o processo de cooperação sul-sul fique um pouco emperrado, porque ela acaba sendo apenas recursos destinados para empresas ou pessoas brasileiras que têm alguma atuação no exterior. As investigações que estão desvelando um monte de malfeitos nesses processos de vários e vários anos no país, têm mostrado que, muitas vezes, por exemplo, determinados investimentos do BNDES estão sendo utilizados como colateral para uma rede de malversação de recursos públicos, para ser bem delicado com os termos. Então, precisamos de uma legislação mais robusta para esse processo de cooperação. A nossa legislação é de uma época em que o Brasil era apenas receptor de recursos. No entanto, como a OECD e o próprio Banco Mundial elevaram a categoria do Brasil para um país de renda média alta, e isso compromete, de certa forma, a recepção de recursos para o país e oferece uma oportunidade para que o país passe também a ser doador. Então, esse é o primeiro processo. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos também fazer algumas reformas super exugentes. E eu não estou falando aqui nem da reforma da Previdência, nem da reforma trabalhista, estou falando da reforma tributária. Com a reforma tributária, por sinal, a reforma da Previdência não seria necessária, em vários aspectos. Várias pessoas aqui falaram hoje sobre progressividade fiscal. O que é progressividade fiscal? Quem tem mais condições deveria pagar proporcionalmente mais impostos do que quem tem menos condições. O Brasil, e não só o Brasil, a América Latina como um todo, é uma região em que existe muita regressividade fiscal. Ou seja, quem menos tem, acaba sustentando a carga tributária do país. Todas as vezes que se tenta colocar em pauta a questão das taxas sobre grandes fortunas, a questão da reforma das taxas de propriedade rural, a questão dos impostos sobre herança, essas tentativas são abortadas imediatamente. Como uma, por exemplo, foi abortada semana passada, em relação aos impostos sobre grandes fortunas. Mas nós precisamos de progressividade fiscal para implementar essa agenda de uma maneira efetiva e integrada, que é o que realmente é necessário. Então, o segundo dever de casa para o Congresso Nacional é definitivamente a progressividade fiscal. E o terceiro ponto, para não me alongar mais, é alinhar todos os orçamentos públicos com essa agenda. Não faz sentido algum qualquer orçamento público, seja ele federal, estadual ou municipal, estar em confronto com essa agenda. Muito pelo contrário. Essa agenda necessita de orçamentos públicos que estejam muito bem alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que estejam alinhados com o próprio conceito de sustentabilidade, que é baseado num tripé de desenvolvimento econômico, social e ambiental em conjunto. Nós não podemos mais deixar a parte ambiental, por exemplo, como simplesmente um efeito colateral para o crescimento econômico. Não. O crescimento econômico em que o efeito colateral é a remoção de populações ribeirinhas, remoção de populações indígenas, para se instalar obras de infraestrutura para o desenvolvimento do país, não é desenvolvimento sustentável. É apenas um crescimento econômico nas velhas formas. E essa agenda exige algo que é uma das coisas mais difíceis para o ser humano e para as instituições públicas e privadas, que é mudar paradigma, mudar formas de fazer. E é isso que é o mais necessário para o meio de implementação dessa agenda no Brasil, é fazer de uma maneira diferente, fazer mais eficientemente e fazer com mais responsabilidade, transparência e com acesso à rendição de contas, precisamos saber não só de onde vêm os recursos, mas também para onde vão os recursos. E para concluir, as parcerias público-privadas que estão sendo muito investidas como sendo uma possível solução para a infraestrutura nacional, precisam ser dentro das regras de transparência e rendição de contas. Senão, estamos criando mais situações em que malversação de recursos públicos podem se intensificar. Muito obrigado. Obrigado, Claudio.